Primeiro é Bind, vamos ver as composições, a segunda Bind do VCT Américas, a segunda da NRG, então o time que vem, no momento, trazendo o mapa mais recente, recente mudado também, né? Temos aí então o Harbour, temos a Sky, a Raze, a Viper e a Sage pro lado do time da NRG, sem mudanças na comp, e do lado da Fúria, uma comp, Bida, que a gente já gostaria de ver, dois duelistas com a Jet no DG e a Raze do Muzera. É isso, MWZ está com a Raze mais uma vez, dois duelistas, aquela compzinha que funciona muito bem aqui em vários mapas, a gente viu, principalmente no início do cenário, do brasileiro, todo mundo queria jogar com dois duelistas, queria trazer ali pra jogo, e vamos ver se a Fúria vai conseguir aprontar, escolhe o ataque, né? Então é onde dois duelistas podem brilhar ainda mais do que normalmente, e vamos ver se vai encaixar então esse ataquezinho, mas vai ter que lidar com a parede do Harbour, a parede da Sage. É, é isso que eu ia falar, enquanto a comp da, se a gente analisar comp por comp, enquanto a comp da Fúria, ela é muito mais explosiva, porque o Brim, ele pode dar o estimulante, tem dois duelistas, né, você tem a Viper, que já vai ter a parede pronta ali, o Brim, dessas Smokes, todo mundo história. Ela é muito explosiva. Do outro lado, a NRG tem uma comp que segura muito mais tempo, tem a parede do Harbour, tem todo o espaço de lentidão que o Harbour pode dar, tem toda a lentidão da Sage, com parede da Sage, com orb de lentidão, e tudo que pode acontecer pra deixar essa composição da Fúria mais lenta. É quase que um countera a outra, né, duas forças bem diferentes dessas composições, e a gente vai ter que ver qual vai funcionar agora. Veremos, então, durante o jogo, vamos ver como foi o preparo da Fúria, mas a NRG já tá postando bem, hein. Vai ser rush pra A de início, a Fúria vem aproximando, mas o Vitor é atropelado! Cai também o Crash, a Fúria vence os primeiros combates, a Ardis também tá por aqui, escondido nas Smokes, ele surpreende, mas o DG vence esse duelo, o Som. Ainda está nesse Spike Site, já chegou, somando muito cedo ali o Finesse, veio a mordida, o Som tá mordido, mas ninguém conseguiu pressionar ele a tempo, ai, vai caindo a casa, resta apenas o Mazinho, ele atravessa o portal rapidamente, ele tenta correr rapidamente em direção ao punch desse Spike, ele conseguiu entrar no Spike Site, mas são dois contra um, difícil pro Mazinho, só que o Finesse tá com o seguramento da P. Dá pra dar um disparo, dá pra levar ele, o Mazinho, o seu time, acabou seguindo apenas ele mesmo, garante o abate, e a NRG garante o Piston. É, a NRG conseguiu buscar esse Piston, uma subida que parecia já bem encaminhada pro time da Fúria, né, o bombe meio dominado, na vantagem, mas ninguém conseguiu entrar na região do Aladim, ninguém conseguiu tirar ali o Som da região do Aladim, mesmo ele sendo mordido, não tinha ninguém perto pra dar o follow-up no cachorro que o Mazinho fez, e acabou que o Som ainda abriu, e conseguiu eliminar o jogador que tava na caixa verde, ali na região de trás do bombe. então, 1x0 pra NRG, o Mazinho até tentou, ele não sabia se já estavam perto, se não tava, ele quis fazer uma play pra surpreender com a Flash, e acabou que não deu certo, 1x0 NRG. Tinha muita gente aqui, os pais saixam, né, cara? Muita, muita gente, quatro jogadores, era só a Viper do Finesse jogando lá pra ver sozinho. Parece que tem um anti-tático, mas a Fúria não jogou isso pra um rapaz ainda, como é que foi esse anti-tático? Enquanto o DGzinho vai abrindo de xerife, ali agora à frente, já viu o Crash, o Crash sobrevive, e olha, quantidade de Stingers que compra a NRG nesse round, né? Quatro Stingers aqui, esses jogadores, só o Ars de espectro, então, é uma compra que vai deixar, teórico, que a gente passa pra um round bem fragilizado, a equipe de Nardy. Bid, é uma compra que eu acho que se eles perderem a arma, os caras vão comprar a Vanda, isso sim, porque sobra 700, 900 ali, não sei não, vamos ver. Vamos ver qual é a decisão, que esse cara já antecipou ali, pelo banheiro sozinho, o Ards vai gastar o seu ovo de barreira por ali, o que seja a procura, por cima dessa barreira, vai ameaçando ali rapidamente, todo o recente da Búria vai querer pressionar essa B de novo, né? A Nardy com boas leituras, vem aqui agora, posicionando, muito bem, mas o DG, errou o dash, e deu bala na cara. Spike, ilusão, tira Spike das mãos do Kalil, ali na região do Ruka, vem pressão, o DGzinho, domina o Spike Site, opa, foi boa do Mazin, cai o seu jogador, agora vem o QCK, sabem dos dois no Ruka, Bíblia. Classicando o Ards, e o MW já levou mais um, resta só um Sol, e a Fúria, vence esse round econômico, 1 a 1. Fala aí das Stinger, pode continuar comprando, RG, vocês não são a Cloud9, toma pedrada, xerife do time da Fúria, cantou as classics, que se der o Mazin, deu uma classificada bonita, no jogador ali dentro do Bomb, e vale destacar a kill do QCK. O QCK sozinho, do outro lado do mapa, ele deu um fake ali na região do banheiro, deu uns tiros aleatórios na parede, voltou, foi para o meio da A, e ainda conseguiu pegar uma kill, que chama muita atenção, que deu uma arma, e o que deixou, esse sanduíche, acontecer quando ele passa por tal, os jogadores vêm pelo Ruka, bem executado pelo time da Fúria, que empata o jogo, e ganha um econômico importantíssimo. A Fúria que sofreu nos econômicos, contra o Cloud9, foi talvez o principal motivo, que acabou não garantindo a vitória. Contra o Cloud9, vai de sofrer, fale não, quer dizer, você entendeu? É, deu para sofrer, era na C9, agora vai fazendo, bom uso econômico, vai forçando a NRG, a ficar na desvantagem, e a Fúria, o Mazin está querendo curar, seus companheiros, que não estão querendo esperar, vão partindo para cima, vão buscando os abates, e a Fúria já está na frente do placar. É isso, foi no banheiro, pega a orb, faz um pouco de execução, farma uns pontinhos, o MWZera tem ultimate, vida, para quebrar esse round armado do time da NRG, pegaram muita info, sabiam onde os jogadores estavam saindo, Kalil faz uma, nossa, espéi agachando de vando, Kalil me ensina, porque os meus tiros é tudo torto, o dele foi certinho. Ele garantiu ali, a abertura de espaço, fez a diferença, e confirma um bom round, a Fúria só tem um specs, né, de arma ruim, então tem uma vantagem, tem uma chance grande, esse round, quando começa a MW, aceleradíssimo, com ultimate em mãos, e com o Wikes, que está viajando, já atropelou, esse Spike Site A, e acabou o round, mal começou, e o round já acabou, NRG vai pausar o jogo. É isso, Bida, a gente falou da diferença das comps, uma comp é explosiva, e a outra tem que jogar, tentando parar essa explosão, com lentidão, só que a Fúria foi tão rápida, mas tão rápida, que não deu tempo, de pensar em parar a explosão, e tudo acabou, é só o Crash, e vai todo mundo, para cima dele. O QCK está de espectro, apenas, vem a chegada da MW, primeiro, e o QCK faz a vingança, rapidamente, em um round quase perfeito. Ah, um round perfeito, esse abate aí, tudo bem, não importa, round perfeito, quebra mais uma vez, a economia, do time da NRG, e mostra para a NRG, vocês vão ficar fazendo, esse etapzinho, colocando parede meio atrasada, pegando informação, amigo, eu vou com a bazuca, na tua fuça, e acabou, tudo bem jogado, quem foi que pegou, a primeira kill? acho que foi o DG? É, aqui, abriu o caninho, o DG não precisou, nem o bazuca, o Victor. Nossa, o Victor, ele estava virando de costas, para fugir do MW, e aí o DG pegou o Victor, saindo, jogadaça, time muito bom, do MW e do DG, e é isso, Bida, nós temos a FURIA, tem a SORT, entre aspas, porque eles que contrataram, então é muita sorte, mas de ter dois, dos melhores duelistas, da história do cenário brasileiro, são dois caras muito bons, e os dois juntos, se isso continuar, se continuar com essa sinergia, dá muito certo. Eu mencionei, o pause tático da DG, que consegue adaptar, muitas vezes as coisas, mas pelo jeito, teve que parar ali, a partida, conversar, e talvez dar um tapinha na cara, para acordar, os seus companheiros, porque a FURIA, não vai deixar o jogo passar assim não. se eu sou o chat agora, não o chat da transmissão, o coach, eu falo, Ard, seguinte, todo round, você vai comprar as duas Orbs, de lentidão, não importa, você vai começar o round, onde você estiver, você vai começar fazendo a Orbs de lentidão, não importa, você vai gastar nos primeiros, um milésimo de round, começou o round, você joga a Orbs, em algum lugar, aonde você estiver, separa-se desse lugar de entrada, porque meu amigo, se ficar esperando a Raze passar, esperando a Jet passar, vai tomar na fuça. E ele que não é um main sage, então nesse round, ele foi pego com um gelinho, uma barreira na mão, ele estava de lado, fazendo a barreira assim, ele estava preparando algum recurso, e o DGzinho estava com uma bazuca, do lado dele. vem agora o domínio rápido do ganheiro, equipe da FURIA, passando de frente, mas ele vai ganhar, esse off de ultimate, DGzinho, nossa, ele tirou a mira, tirou a desce no momento de abertura, ali do Crash, não era um tiro difícil, mas o DGzinho já mostrou, já buscou adversários assim, nesse campeonato. Ele gosta, ele é expert em dar tiros assim, de novo, ele vai dar o mesmo lugar, para fazer a mesma parede. Não quer cair no stack a FURIA, por isso que, meio que vai jogando na calma, nossa senhora, parede, parede. Levantou as duas barreiras, e a FURIA não deu um tiro, não se entregou, vai se reposteirando agora, mas olha só, a chegada do meio do NRG, a Arliss está bem coladinha aqui, tem que ultimate do Mazin, tenta segurar o avanço, mas acaba fazendo uma boa troca, indo para a equipe do NRG, passa o portal ali, o jogador, mas acaba levando a pior, porque esse cara no meio do spike site, vai procurando, onde está esse Victor, e acaba, com a mira não ficando tão estável, a MW, abre o ângulo, e busca a trocação, e aí resta só o Crash, nesse um contra três, com a sua Stinger, é o problema de fazer essa troca, porque a Stinger tem um aim punch, você toma um tiro na cabeça, a sua mira vai para cima, então, sempre que perde um pouco a mira, o QCK, mas o MW chegou para punir, e deve garantir o ponto, o Crash não quer fazer um estrago dele ainda, não é parecendo um timing bom, aparece, acerta o HS, o MW mantém o controle da mira, e faz 4-1. O MW já está próximo do ult de novo, três pontos para o ult da Raze, um ult de oito pontos, fortíssimo como é o ult da Raze, para criar ritmo, para dar ritmo para o time da Fúria, seria importantíssimo trabalhar essas órbitas, para ele, quem sabe, não nesse, mas no próximo, já ter os pontos. o DGzinho consegue um bom dash, consegue eliminar o Artz, e depois a entrada, as trades acontecem rápido, MW consegue dar trade no QCK, todo mundo se posiciona muito bem no time da Fúria, com muita noção do espaço de mapa que eles têm que ter, para garantir o 4-1, não tem operator, cara, não ter um operator aqui, pode facilitar um pouco o jogo da Fúria também. Bem rápido aqui da Fúria, agora em direção a saber, a barreira atrapalha, o Artz está em cima dela aqui, tentando se defender, já caiu, já fez um gelo no seu próprio pé, está no cantinho, o MW joga folha de 100 de área, sabem do Artz, o Artz ainda vence, um duelo, e passou por tal, a equipe da Fúria não vai poder punir ele, cai no condo, Vitor de ultimate, o Everdee consegue se defender, vem demais agora, enquanto o QCK, tem o Tamarotai, consegue esconder, leva o Vitor primeiro, tem seu ultimate, vamos ver se vai tentar fazer passagem na mira, se vai tentar um ultimatezinho diferente. Bida, o Mazin ficou fundo com a Spike, com a Spike. Assim que os dois pegarem info de quem está por aí, eles vão rotacionar o portal, o problema é que o Artz também ficou. O Artz também ficou. Voltou o HP completo dele aqui, o Fúria vai abrindo pixel a pixel, vem o DGzinho agora na passagem, cara, tem que fazer um ult aqui para tentar vender alguma coisa. Está dando um... O Mazin precisa vir 30 segundos, eles precisam decidir o que fazer. restam 30 segundos. Está esperando na B, o DGzinho está passando para debaixo do céu agora, vem a smoke do QCK aqui por perto, está jogando aqui no ulti, abertura do Finesse, e acaba levando a pior, derrubado, olha o DG, duas vezes ele, Mazin já vai para o click, já vai para o punch, a Spike no chão, a Fúria com o tempo ao seu favor, com o ultimate do QCK no caminho, tem vantagem, e olha o clarão, o som está muito ceguinho, mas aí o ultimate ajudou ele, aí ele vai fazer a abertura, mais um Mazin, pune mais um, o Artz que acabou fazendo lambança no início do round, e deu certo para ele, mas agora já vai embora, vai guardar. Foi a primeira kill dele, Bida. Foi a primeira kill dele. Ele está 1 barra 5, o Artz, ele estava 0,5, foi a primeira kill dele, cara, quase que ele salvou o round, porque ele forçou os jogadores a passarem em portal, e tinha o Victor de ult. E podia ter matado dois. Dois, não sei como não matou, né? Pegou só um ali com o ultimate, e acabou dando certo para o time da Fúria, e depois, Bida, a calma do DG e do Mazin, eles sabiam, desculpa, DG e do QCK, eles sabiam que os jogadores estavam na base, parados, esperando a mira, e aí eles tomam a decisão de chamar o Mazin, e de plantar. A NRG cai num falso ali, ah, conseguimos matar a Viper, eu vi, ela está aqui, eu vou atirar. E aí o jogador, o FNS, ele acaba tendo que comer a própria Smoke, ele é surpreendido. O Crash joga muito mal, porque o Crash, Bida, ele estava dentro da Orbi da Viper já há um tempo, ele já não estava com a vida cheia, e ele decidiu sair da Orbi. Então, uma decisão péssima do Crash, ótimo para o DG, que estava esperto, que pegou mais uma kill, e a vantagem numérica era nossa. 5x1, quebra a NRG de novo, até agora, sem zicar aqui, a Fúria vem fazendo um trabalho muito bom. Excelente, olha o QCK agora, foi pegar a informação aqui dessa região do meio falso, o NRG está avançando, DG em apuros, cai a barreira! Quem que eu falei que estava em apuros mesmo? Eu quis dizer NRG, não DG. Olha a direita QCK. Ah, o QCK, ele olhou, mas não acreditou, não confiou ali na posição, o Finesse aparece, surpreende, garante esse abate, mas pelo menos agora a Fúria... Nossa, olha, o Mazzin, puta aberto, e por onde tem gente, mas é um punch poderoso, o Finesse já deu a volta, vai ter a chance de jogar um X1, né? A Fúria vai dando essa chance de um X1, mas aí o Mazzin tira, o Mazzin tira essa chance rápido. Acabou com ele, o Mazzin. Ai, ai, ai. O DG. Nossa, Crashs. Crashs tá vendo o DG na passagem, o DG vai tentar escapar, o Crashs não vai conseguir alcançar ele, então vão matar logo, vai pegar essa Wando e tenta guardar pro próximo round, e eles são no próximo round já tão bem armados. Tem nenhum problema pra Fúria perder a arma aqui. O DG vai ter 9K no próximo round, o Mazzin vai ter 9K, o QCK vai ter 9K, todo mundo vai estar com o Carreira estacado ali praticamente, então pra Fúria não tem problema nenhum. Às vezes é até interessante perder essa arma pra ganhar um ponto de orb nesse momento, né, pra ir, já que a economia não faz a diferença, vai ganhando ponto pro ultimate pra continuar esse snowball que a Fúria tá tendo de ataque. O DG tem ultimate, tem uns 9.000 que nós falamos, o MW tá a dois pontinhos do seu ultimate também, faz tempo já que o MW tá próximo desse ultimate, não tá pegando algumas kills, e aí a jogadinha do DG já esperando um avanço nessa parede e tava com a mira certa, deu um sprayzinho muito bonito. 6x1, Bida, Operator no Vitor. Agora pode começar não a azedar, mas as jogadas mais lentas da Fúria, a Operator pode punir. A mais rápida é Counter, porque a Operator fica meio perdida e tal. Não se mete comigo! Será certo que o Fúria tem o seu ultimate também, esse ultimate no fundo ele é bem forte, os caras vão ter que avançar, vão ter que atravessar todo o pudim verde até chegar até o jogador e a gente vai chegar com um de vida. Mas, tem um lado vazio, né? Aqui nesse espaço do Ruka não há ninguém de olho ou que esse cara é pescado pelo Vitor, né, então foi pegar a sensação de valorzinho no meio. e acabou se dando mal. Então, agora aqui da Fúria, pelo menos já sabe, ainda não é mais surpresa. Enquanto olha a saída do Ruka, aparece a arma do MW. Acho que tava marotando, mas o Crash conseguiu vê-la primeiro e aí acaba levando a pior. DGzinho também tá de Operator, né? Então, essa é uma novidade que eu não tinha reparado aqui da Fúria. Tem ali o seu ultimate pra tentar fazer pressão. Ele faz... Uou! Ele tenta enfrentar. Ele tirou o escudo, se não me engano, do Vitor. Não sei se ele tava do escudo anteriormente. Não, acho que não tava, Bita. Acho que não tava de escudo, não. Então, não fez nada. Geralmente vai um dano na vida também. Difícil você tirar só do escudo. Peguei. Vai marcando ainda perto do fundo, né? Que ele tem toda a proteção do seu companheiro. Vai agora o DGzinho avançando, procurando um Qalil na cobertura da base. Levou o seu jogador. DG já puxa Operator e o Qalil leva mais um. O Qalil força o Fnest a correr aqui de perto. Pode escapar bem aí no seu ultimate e a Fúria vai pro Plunge nos últimos instantes. Tá cercada, né? Tá cercada dentro dos Pikesites. Tem o Vitor vindo pela base e o estágio Operator. Será que tem uma maneira de lidar com ele? O DGzinho tá cravado esperando ali o erro. Vamos ver o timing dos dois jogadores aqui. Quem que vai aparecer? Nice! Aparece o Vitor. É pescado. E agora, o Qalil. Nice! Oh, DG! DG! Não deixa o Kaká aparecer. Vai buscando um por um. Ponto da Fúria. DGzinho, você é incrível, meu filho. Que jogada. Primeiro, o round ele traz de volta o round e o Kalil. O Kalil entra, pega a primeira kill em direção à base e vai bem demais. Elimina o jogador do fundo. Ulta o Finesta. Aí, ó. O Kalil entra, ele pula, mata o cara que tá chegando, espera a parede acabar. No meio da smoke do DG, ele pega, já ulta. Aí o DG vai buscar a kill na base. Mata o Vitor. Ah, não mostrou o resto das kills do DG, mas foi bonita. 7x1. A Fúria, até o momento, vai atacando muito bem pra cima da NRG. Excelente, cara. Mudando ali a postura, jogando em cargagem, indo rápido. O DG tenta avançar a meia agora, porque eu tava ali pegando informação, não caiu, né? Importantíssimo ali a função dele. Não caiu. Não caiu. Tá de pé ali o jogador o tempo todo. Mas não pode curar o Kalil. A info que ele pegou seria boa pros jogadores tentarem atropelar o fundo ali, né? Ai, DG. Mas é, o DG tem apuros, né? Aqueles não tem um tormento de aço, ele vai avançando sozinho, avança em cima dele, ele dá um dash, ele foge. Acaba escapando enquanto o Victor vai ter um X1, QCK! Na verdade, não é no X1, né? No X1, ele venceu. Mas aí tinha mais um do ar, ele vai levantar o companheiro. Então, continua com a vantagem numérica, agora que o BNK apura, que vai ter que dar desvantagem. Entra voando o MW, passou rápido, Crash tenta correr, vem o lobo de um lado, vem o jogador do outro, Crash seca bem, o Kalil, o MW vai vencer o gobelo, mas o Sinness parece, tomou um varado do VG, ele leva o MW e ela troca o veneno, agora aparece o som que faz a eliminação. Essa só o Kalil agora nesse 1x3, ele chega na ar rapidamente, agora o portal um pouco mais próximo a ele, vai ter a chance de plantar, tem incendiado, não gastou ela rapidamente. A Spike vai pro chão, mas dificilmente ele consegue ganhar esse round. Ele tá ali, saindo, busco o primeiro, esclavou, oh, não caiu! Quase fazendo milagres agora! Mas ele é derrubado, o Strava, quando ele foi feito, tinha aqui que tá aprontando a fura. Nossa vida, o Kalil, ele abriu no primeiro com tanta calma, no segundo ele deu meio que um varado, estreifando os tiros de qualquer jeito, pegaram, e aí ele abriu muito rápido pro terceiro, ele sabia que tava no céu, eu esperava, no caso, que viesse pelo céu, você viu que a mira dele não tava tão pronta assim, mas foi uma jogada importante, daí um pouco da jogada do Ard, né? fazendo parede, trazendo o Victor de volta, e ele ganhou um x1 no final do Kalil, e essa posição da Finesse pegou duas kills, ele mata o Mazin, deixa o veneno, consegue pegar mais uma kill, mas é o que você falou, olha o dinheiro do time da NRG, tem uma Stinger, tem uma Judge, tem uma Bulldog, foi importantíssimo o que o Kalil fez pra acabar com o round, e o Victor vai pegar o ult agora. Mais uma vez, tão estraga prazer, esse Finesse já mostrou que tá de Judge por aqui, a Finesse tem cuidado, ele consegue retornar, desde a entrevista de formação, mas o Finesse pode tentar retomar esse espaço mais uma vez, dá-se o veneno, ele chito! Mas o Victor nem atravessou, ele soltou. Soltou pelo portal, jogadaça do Victor, pegou a info que o Finesse deu, e acabou com a FURIA. Nossa, ele é todo lado de fora do portal, e a equipe da FURIA tava com três jogadores pra ali, desastre total, o Kaza caiu de vez, e o Kalil sozinho, vai aparecer agora, já querendo mais um, será que ele consegue tentativa dois? Mas aí foi tentado pelo som do portal, eliminado pelo Victor, ponto do NRG. É, o time do NRG fez uma boa jogada, primeiro foi buscar a Orbe lá no banheiro, pôs parede, a FURIA não pressionou o banheiro, não pressionou o meio de mapa, a FURIA ficou marcando a região do Ruka e do fundo, acabou não conseguindo dar mais ritmo de jogo depois que essa Orbe foi conquistada, e aí, demorou muito pra passar pelo Ruka por conta dos venenos do Finesse, veio o ultimate pelo portal, boa jogada do Victor, temos um replay na tela aí, ó, ele só olhando, esperando, ele levando três ainda, com a Ulti. Tá de sacanagem ali, claro, contou com a informação do Finesse, contou com os venenos que ele tentou expulsar os caras de dentro do Ruka, mas... uma coisa que eu gostaria de ver da FURIA, que eles estavam fazendo bem, é... cara, você consegue ver quando alguém tá pegando a Orbe, no Tab, você vê que a Orbe mudou e tudo mais, viu que o Victor pegou uma Orbe, pegou o ultimate, e não é a do fundo que eles estavam olhando, acelera, sabe? Junta e acelera, sabe que pelo menos dois estavam lá no banheiro, o Victor não ia fazer essa loucura de pegar a Orbe inicialmente sozinho, então, tô sentindo falta da FURIA de fazer mais esses aceleros, mais assim, reconhecer, ó, aquela hora que o KSK viu três no meio, avançando nele, acelera pra B, eles não aceleraram, sabe? Tenta já criar alguma coisa, então, o Pruanda joga muito bem, tá fazendo um bom trabalho, marcando, colocando a mira, tirando algumas possibilidades de jogadas combinadas da NRG, mas pode dar uma acelerada em alguns momentos, vamos ver se isso vai acontecer depois desse pausa do Carlão. Fez a pausa, tem que voltar, apontar um pouquinho mais, a metade, por enquanto, ainda tá muito boa pra equipe da FURIA, mas se deixar escapar mais os dois roundszinhos, tá meio que neutraliza tudo, todos os seus problemas da equipe da NRG. Tem o tivete do Crash, tem o tivete do Mazin e do Kalil, aqui nesse lado, tá no ponto da B com velocidade, o Lobinho vai flagando ali o preço rapidamente, vai ser atingido, não saiu um leso dessa brincadeira, mas é um dano, é, negligenciado. É, mas ele perdeu o Predador Explosivo, perdeu um pouco de informação, chamou atenção pra B, a FURIA, vai juntar e deve explodir na A, mas tá muito preparada o time da NRG aqui, tá todo mundo aqui, VENENO, LENTIDÃO, mas a NRG vai tudo a passar, velho, FUNDABEM DEMAIS, o Kalil Costa, saiu do portal, mas o som entra ali, mas ele saiu do Aladim, entrou no portal, Mazin busca o seu abate também, a FURIA tá tentando entrar, mas os dois ficam cegos, o RASTREADOR e o ARDS, abre pra enfrentá-los, com sucesso, retoma agora a região de segurança, o Victor faz o abate, no carrinho, chinho de tinta, né, a NRG começa a interpretar, e entrar nessa bagunça também, e agora complica a vida do DG, e do Mazin, mas o Mazin encontrou mais um abate, tem que curar ali o DGzinho um pouquinho mais, voltar 100% de HP ao jogador, o SPIKE tá no chão, pode ser retirada, e vem o clarão, e o DG que mira, calma, levou o primeiro, já buscou mais um, vai pro plant dessa SPIKE, e aí, só tem o som de peça, que o cara é bom, o cara é o jogador mais estável, da NRG nesse campeonato, todas as partidas jogando bem, vencendo o clutch, fazendo a diferença, já levou o primeiro, tá com seis de vinho, mas ele tem todos os recursos do hardware, inclusive o ultimate, levanta sua barreira aqui, vai fazer a enseada, DGzinho começa a se movimentar, e o DGzinho vai levar o round, e o Malidão confirma mais um, levanta os braços, abre o sorriso, oito a três, que mira calma do DG, Ibida, essa kill que o DG pegou, é uma aula, você que vai reassistir esse jogo, de movimentação agora, ele não para no momento que ele vê o Victor, ele continua andando, ele dá uma andada um pouquinho a mais, pra posicionar a mira, ele não posiciona a mira com o mouse, ele posiciona a mira andando, ele posiciona a mira com o personagem, cara, muito bem jogado, lindo de ver do DGzinho, pra garantir o round de volta, oito a três, e a FURIA agora vai acelerar, de novo, é, rushar, vem pra rapidamente, tem dois e dois por aqui, né, o Harbor e a Sage, mais um time de som pra ganhar tempo, já encontrou o MW de um lado, o DGzinho passa voando pro outro lado, rapidamente, eles não sabem do ars do banheiro, o QCK viu, olha agora o QCK não só viu, como também acabou com ele, pode pegar seu ulti ali do banheiro também, o QCK, enquanto chega o Victor pelo céu, a FURIA vai tentar enfrentar, a L, vai acabar com o Victor rapidamente, mas o som do banheiro foi boa, levou o dele, tem dois ultimates de Viper aqui, um do Finesse, que está indo pro região do ladinho, e o outro do QCK, que está no banheiro, meu Deus, o som está encontrando todo mundo, para disso o som, não é nem pelo som que ele está escutando, e agora no X1, DG, contra o Finesse, já sabe, vem pra cima dele, DGzinho, levanta na cadeira, e garante mais um lounge, tá com medo o Finesse, tá se escondendo, tá com medo porque veio, 9x3, que virada absurda, do time da FURIA, melão, Niang, que pain que a FURIA mostra até agora, meus amigos, manda avisar, que é, o maridão de Elen, velho, o que a FURIA jogou nessa primeira metade, foram o que, os 4 rounds perdidos, que eles recuperaram, cara, que absurdo, isso assim, sem falar da maneira explosiva, que os rounds estavam terminando, né cara, dos 3 rounds, um foi o Piston, beleza, outro foi aquela, que o Victor, cagou, como vou falar, cagou no ultimate, a gente desconsidera, cagou, então assim, que primeira metade, meu diretor me, me corrigiu aqui pra Deus sorte, desculpa diretor, não vou pra RH não, não, não vou, tô brincando, mais que primeira metade, né Yang? Que primeira metade, FURIA dominante demais, e, eu tinha comentado, né, ver o DG, DG e MW agora, de tambor duelistas, desde a semana passada, quando eu tava na split, eu destaquei da maneira, né, com você inclusive eu tava, falando sobre como, a maneira com que eles na defesa, mudam de posicionamento, é muito interessante, porque os dois jogadores, sabem muito bem, explorar os erros dos adversários, e agora, no ataque, MW Zera, de Raze, na Bind, levantando a manga, estamos de volta em 2020, mas, MW, DG, amassando, jogando muito, e o Kalil também, cara, que round que o Kalil, trouxe ali, naquele ali, merecia demais, trazer aquele clutch, e no final, DGzinho aí, então a gente já vê, nos últimos pontos, pra finalizar, por enquanto, só a FURIA, tá aparecendo pro jogo, tudo bem que, no jogo contra a Energy, e a Andrew Tives, a Energy também, começou tomando uma pressão, muito forte, depois se recuperou, foi 13,7, do jeito, que a FURIA tá agora, eu acho que não dá, pra recuperar não, tá bem demais, não fala essas coisas, não fala essas coisas, mas, mas, eu não lembro de ter visto, lógico, tirando 2020, 2021 ali, mas, eu não lembro de ter visto, uma Bind, com duplo, duelista, eu não lembro, eu não lembro, e assim, normalmente, a JET não tinha espaço, mesmo, pra jogar, a JET tem, é meio chato, é meio difícil, ainda mais depois, da entrada do Chamber, é muito ruim, jogar JET, e mesmo assim, o DG, brilhando, ele e o MW, aquele, acho que foi o terceiro, ou quarto round, não lembro agora, que eles explodiram, primeiro armado, acabou, já era, que primeira metade, da FURIA, no mapa de escolha, dos caras, bora, para a segunda metade, Tixinha e Bida, ô Melão, você está esquecendo, minha queridíssima, Paper X, que traz o meu Yoru, verdade, ou melhor, o Yoru do Charola, eu não jogo de Yoru, mas eu gosto de ver, o Yoru em ação, eles que trazem bastante, mas aqui, a FURIA está diferente, com o JET, com o Raze, aqui nesse mapinha, e está fazendo, um trabalho excepcional, por enquanto, no ataque, vamos ver na defesa, vocês vão ter, este mesmo sucesso, eles começam com, só o MW, jogando ali pelo banheiro, de início, tentando dar o primeiro contato, tentando forçar uma coisa, entender a movimentação, já retorna completamente, e a NRG, vai ter a chance, para suportar o geral, e isso a FURIA, vem cercando rapidamente, o Dejizinho já derrou primeiro, mas é trocado, tem mais pressão, Crash, é atropelado ali também, 3x3, mas as costas, a NRG adaptou, veio o Finesse ali, com o seu companheiro, levado os dois jogadores, o MWZ agora, se aproxima da Spike, e eles voltam, eles não avançam no banheiro, eles voltam para o meio, e acabam surpreendendo, o MW está sozinho, chega agora, do QCK, a cortina dele, estava desde o início do round, nessa posição, vai chegar, vai clicar, força a movimentação adversária, já levou primeiro, já buscou mais um, e o Victor foi bem, não deu chance do QCK, ele não deu chance, para o QCK se posicionar, ficar esperto, e deixar a mira ligada, ali pronta para dar tiro, ele acabou que antecipou, com essa frenzy, e garantiu os abates, a NRG ganhou os dois pistols, cara, bizarro, conseguir os dois pistols, não poderíamos, não gostaríamos que isso acontecesse, porém, ainda tem uma vantagem muito boa, a ideia de ir para o portal, todo mundo, com esse portal mais perto, ainda, você faz o lobo, ele chega rápido, você consegue com as frenzy, antecipar, mas como você falou, os jogadores do meio da NRG, tem voltado, para pegar os jogadores do portal de costas, fez muita diferença, realmente, movimentaram muito bem, ali, acabaram buscando o abate, ainda voltaram, mais uma vez para o meio, para pegar de surpresa, e o Alvazin, tentou fazer seu avanço, já foi avistado, na distância pelo Crash, e o Crash está de Bulldog, o Victor está de Phantom, já não está mais, aquela patifaria, todo mundo de Stinger, né, e Spectre, que foi o que causou, talvez, a derrota da NRG, no primeiro, no segundo round da partida, olha agora, chegaram aqui, Ness, já pegando informações, percebendo que a Flore, está avançando aqui, já tinham visto, também, avanço pelo meio falso, do Mazin, agora, eles vão executando, diretamente, em direção, ponto B, o Mazin tentou, ainda, antecipar, surpreender, a informação que eles tinham, do Lobo, que foi o que eu tinha, também, mas acabaram dando certo, para ele, e agora, fica muito mais difícil, né, o Spike 7 da B, é muito mais complicado, de fazer redoling, do que o da, mesmo sendo, nessa mudança, tendo mais abertura, aí, nessas portas, naquele buraco, ali na região do L, do cotovelo, ainda assim, é bem complicado, acho que, usaria pelo buraco, lá, o passarinho do Mazin, que jogaria, você nem se passa, pelo buraco, esse passarinho, eu vi um cara jogando, e não estava passando, ou o cara estava errando, ou não passa, alguém do chat, me corrige, olha, a posição do Finesse, o Dejezinho, tá, tipo, o Finesse, tá com medo, mas, ficar na base, não está adiantando, né, o Dejezinho, vai te pegar, e a Furi, agora, só tentando criar, realmente, uma situação de caos, mas a NRG, não vai tentar, enfrentá-los, é fim de round, 9 a 5, aí, tudo bem, ponto forte, do time da NRG, normal, né, não é normal, o que a Furi fez, nesses rounds, arminhas aí, né, conseguir ganhar, os rounds proibidos, então, ponto importante, para o time da NRG, mais importante ainda, para a NRG, foi que eles não perderam, tanta arma, ficou com a Fanta, ficou com a Bulldog, todo mundo ficou, então, faz uma economia decente, 9 a 5, a vantagem já começa a ficar menor, Furi precisa voltar a pontuar, voltar agora, a mostrar um pouquinho, da sua dominância, do que foi a primeira metade, nesse round armado, tem a vantagem de armamento, mas tem que tomar cuidado, os jogadores de ataque, podem encurtar com essas Stingers, encurtar com essas Spectres, e pode causar algum problema, para o time da Furi. Vamos ver, então, agora, como que vai ser, essas Stingers, se vai ser rápido, porque o tempo não vai, ficam ali devagarzinho, vai pelo banheiro, sozinho, Crash na frente, né, de Bulldog, clica no Wob, pega, dá confiança, realmente, coloca agora aqui, acondido, parça, dá a luzera em posição, já se movimenta bastante, o WBGzinho fica escondidinho, expectativa de ser malandro, mas acho que passaram ali, o Lobo já viram ele, teve que se reposicionar, já tem domínio do Aladdin também, complicando a situação, o gelo atrapalha, de olho se movimentar, vem para o Flick, dupla barreira, para garantir o plunge desse Spike, na enseada, e também o Orb, de barreira da Sage, e o DG, tenta passar, por enquanto a barreira, não permite a sua visão, mas, ao final dela, o DG está vendido, mas ele sobrevive ainda, e o Mazin, abre o caminho, garante o seu abate, DGzinho vem no banheiro, ele pôs ali essa região, vai fazer o clique com o QCK, força o Ardys a buscar jogo, e ele consegue vencer o duelo, 3x2, olha o Victor, como malrota agora, encurtando a distância, busca esse abate, mais um Mazin, leva outro, e agora, é só o Ardys, mas ele busca mais um, e aí, faz o Galdi, garante o clutch, é só o Ardys de Spectre, Xen? Era para ser, né Bida, só o Ardys de Spectre, tinha que ter rasgado, tinha que ter ganhado, essa trocação, se o Khalil clica, e fica esperando ele abrir, talvez na distância, poderia ser melhor, mas o Khalil quis abrir, quis antecipar, não está errado, também está com a arma melhor, sim, consegue encontrar esse tiro, mas o Ardys, ele jogou bem, acabou que, ele tirou um X1, com Mazin, ele não abriu para o Khalil, e depois ele estreifou, e garantiu a kill em cima do Khalil, está aí, se nós ganhamos o round de arminha, os caras ganham o bônus round de ataque, quebra o time da FURIA, e volta para o jogo, a vantagem agora, a Bida, já quase não vale mais de nada, é isso, e a FURIA, que tem os dois duelistas, então, acaba sendo um pouco mais previsível, muitas vezes, jogadas que eles querem fazer, agressivas e tudo mais, vai, enquanto o NERI, pode jogar com a informação, Mazin, está chegando, faz o seu caralho, agora, está só fugir, mas o Ardys, entrou no jogo, vai levar mais um, procura na Smoke, o segundo jogador, enquanto o som está lá na base, esperando aquela agressão, esperando que a FURIA consiga, ou tente, pelo menos buscar mais espaço. A NERD joga muito lento, com medo realmente desses avanços, você vê que é o Finesse marcando o meio, o som marcando o banheiro, eles fizeram uma batida, eles só mataram, porque o Mazin estava bem avançado, porque eles não anteciparam, não saíram muito ali do fundo, e agora o som vai jogar. DG, timing agora dos dois, DG aparece, ainda teve a chance, mas o nosso turno não dispara, estava se movimentando, estava se posicionando, agora cai ali o jogador, aí a situação vai ficar difícil, mas olha, a NERD ainda não sai da beira, eles ainda não se comprometeram completamente, com o Spike Site da A, mas a Fury, como não vai ter presença nenhuma, não tem nenhum recurso, nenhum passinho para fazer por ali, a NERD agora junta todo mundo, e vai entrar livremente no Spike Site da A, vai colocar a Spike no chão, e aí, a Fury vai tentar de novo, o Fury, dessa vez dá um pouco mais de contato, tem a DG do QCK, tem as DG do Stinger, não são armamentos que vão querer sobreviver, próximo round. É, depois das kills que eles pegaram, eles acabaram evitando algumas regiões, que poderia ter Judge, que poderia ter Shory, e foram pelo meio também, ficou mais fácil, o Fury ainda vai pegar essas duas kills, pega o ultimate, esse é o problema, farma bons ultimate, o time da NRG agora. Varou, o som! Ele está impossível, esse cara. Eu preciso ver. Não, eu só preciso do som. Nem o som ele precisa, é verdade. 9x7, 3 ultimate conquistados pela NRG, nessa jogada, então, ultimate da Sky, ultimate do Harbour, e ultimate da Raze, o que pode transformar o ataque muito explosivo, muito forte, por parte do time da NRG. Está aí, 17 kills para o som, jogando bem demais, e o sexto sentido dele apitou, e já vem o segundo paus do Carlão. Já está na hora de pausar, vida, e de arrumar essa defesa. Descobri, esse é um impostor, não é o som, esse é o ultrassom. Meu Deus do céu, eu vou embora. Ai, vida, está aí o ultrassom, então, conseguindo suas skills pela parede, pelo que deu para entender, o DG vai de Operator, pelo que mostrou ali, desse estilo lentaço que a NRG está jogando, a NRG está jogando, é bom, é muito bom, é, Operator na mão da Jett aqui, pode pegar ângulos do banheiro, fundo, as orbs, né, ângulos mais altos dentro do spike site, é bacana. o problema é que são muitas, são muitos smokes, tem muito, o clarão da Sky é forte também contra o Operator, então, é, se ele não encontrar o primeiro ângulo de maneira correta, o próximo ângulo que ele for pegar é muito mais difícil, vem a maré alta do Harbro, vai vir o clarão da Sky, vai vir a enceada, a parede da Sage, o veneno da Viper, é muita coisa para atrapalhar ele. É, vamos ver se vai funcionar, eu gosto muito do ritmo que ele pode trazer com essa Operator, do jeito que o DG também está, ele está bem no jogo, ele está sentindo ali aquela vibe do game, está dando a cara, está ganhando as trocações a maioria das vezes, então, acho que pode funcionar e ele vai avançar meio, pare aí. Quer buscar jogo no meio, onde tem ali a barreira do Finesse, por enquanto, os jogadores da Ennardy vão mais se aproximando dessa beira, tentam varar do ali de início para não deixar com que ninguém avance no Hulk, o DG pode tentar aproveitar essa barreira do Gão, vai ficar bem colado, enquanto o Victor acelera agora, pelo Vulka, tenta de novo, virou na moda, ninguém quer mais ver o adversário, todo mundo quer matar no disparo ali. E vai ser bem mesmo, eles vão gastar o ult do Harbour, da Sky, gastaram tudo. DG, DG, DG. O DG estava esperto com o posicionamento, viu a ponta da arma agora e vai vencer o duel, começa a ser quando o disparo, não deixou de graça, não. Agora, avanço jogando, os jogadores vão pegar essa informação. Sabe, os jogadores por aqui por cima, solta, tem que se reposicionar, vai ficar cego demais, nem entendeu nada, só perdeu a visão, mas insistiu de vencer. Mas já gastou tudo a fúria, e ninguém conseguiu aproveitar, granada, molotov, tudo que jogou. DG vai procurando pixel, agora pixel a pixel, abertura, mas leva a pior, o som levou a vantagem contra ele, continua de frente, nessa região da DAS, né, corajoso, enquanto isso, vem o carão, o Energista se defende muito bem, MW traz de volta, mas está sozinho no round, vai tentando se reposicionar agora, mas para fugir dessa região, MW vai ser bem complicado, vem a barreira, ele tenta, mas é derrubado, eliminado, o Energista está mais que de volta. Quando a fúria causou a bacunça no Spike Site, eles tinham que ter passado da porta, não podia esperar o DG chegar, não podia esperar para organizar, gastaram o ult do Mazin, gastaram a molotov, gastaram a granada da Raze, você viu que o som ficou cego, os jogadores do bombe estavam correndo para um lado e para o outro, era ali que você tem que entrar e pegar todo mundo de lado, e pegar todo mundo se reposicionando, é nesse caos que a fúria criou, eles deixaram tudo passar, e aí foram tentar jogar devagar, não tinham mais recurso, e a NRG estava bem posicionada, 9x8, o jogo começa a dar uma azedada. É o momento está favorável, a NRG que deve empatar o jogo aqui, se tem um DGzinho de ultimante, pensamos que pode atrapalhar um pouco, mas olha o financeiro, tentando ser malandro, tentando ser maroto, empurro o calhão, agora que já iria fazer, mas bom aqui, um time complicado para ele, bom clarão, boa barreira do Harbour aqui também, mas nem agora tabeladinha ali para fazer, será? não passou direitinho, o champion não tinha passado, ali do caminhão, passou direitinho, machucou, viu que ia plantar o som, mas conseguiu colocar Spike no chão, e o Ard, cria esse ângulo aqui para surpreender, busca sua eliminação. Esse ângulo ainda, ele vai ficar em um ângulo bom, agora aqui no Aladdin, o Finesse está sozinho, o DG deu uma volta longa, a chegada, foram focados no Ard, e o Finesse deu certo com o DG, chegou a voar para as boas, pegou o primeiro abate, todo mundo se escondeu smoke, caras safados, o DG procura encontrar com eles, mas o Finesse que acerta o disparo, 9x9, tudo igual, o round econômico da Fúria não encaixou, tentaram uma jogadinha, mas foram bem punidos aí, pela jogada do time da NRG, lembrando que o Carlão não tem mais pause, o Khalil pegou o ultimate, o QCK pegou o ultimate também, e o Finesse, que ficou no ângulo ali, beitado pelo Ard, acabou pegando os dois abates, e depois ele pela smoke, caramba, quanta kill pela smoke, quanta kill sem visão, do time da NRG, 9x9, tudo igual, vida, jogo resetado, a Fúria precisa começar, a pontuar, são 6 rounds, nas sequências da NRG, agora rápida, entra o banheiro, bom incendiário, atrapalha ele, de pegar esse jogo de ultimate, mas ainda assim, a Fúria fica um pouco de receio, ele não sabe exatamente, como trabalhar, para se defender, aqui nessa região da A, vai ter o Predador Exposivo, dominando o espaço do meio, passando em direção ao ladinho, o Finesse aproveita, para chegar à frente, busca o seu abate, faz o venerinho, para ter liberdade, para colocar a ult, na posição que ele quer, e a Fúria vai ter de novo, dificuldade para entender, como fazer, para defender esse Spike Site, cara, tem ult do Kalil, para o clique, tem ult do QCK, para ultar em cima, do Finesse, vamos ver, vem a parede, vai ter ult do Kalil, mas o som simplesmente corre, ele tinha ultado na ladinha, podia ter ultado na ladinha, para tirar a Finesse, não deu certo para ele, mas quebrou ali, as duas barreiras, a barreira da Sage, o avanço do QCK, está bom por enquanto também, se passar em portal, pode descomplicar, mas ele está, com o total da B sozinho, então pode deixar o DG, mais próximo ali para ele, mais uma barreira, vem o Parão, interessante da NRG, para dominar no espaço, Kalil, é em contato, na Smoke de novo, tentou atirar, levou a pior, vai ter o Punch, esse Spike agora, vira um 4 contra 3, o favorável a NRG, esse ult do Harbor, não deixa o DG ficar parado, o Vitor está no banheiro, aqui agora nas costas, enquanto o Finesse, está escondidinho, deixou o Tideira cair, mas o DG leva vantagem, Ares traz de volta, e deixa tudo favorável a NRG, com o som, com o timing dele, aparece, bagunça mais ainda, o MW fica cercado, situação impossível, ele sabe disso, atravessa o portal, para tentar escapar, mas o round é da NRG, o que era, um jogo muito favorável a FURIA, a FURIA mostra, a desvantagem que eles tem, no lado de defesa, sim, mas Bida, acho que a FURIA está tomando, algumas decisões também, meio equivocadas, está tentando jogar, tem muitos gaps, que a FURIA poderia tentar, aproveitar, em algumas decisões, e não está conseguindo, fica com muito buraco no mapa, mesmo que o CK, tendo avançado ali na P, estava com toda a informação, a FURIA não conseguiu, redominar essa área, lógico, e o ultimate da Viper, que atrapalhava, mas talvez a prioridade da FURIA, não deveria ser parar o plant, deveria ser matar a Viper, porque aí, eles conseguiriam ganhar, o espaço do Spikesite, então, eles usaram tudo, para parar o plant, é granada do MW, é ult do Kalil, e eles param o plant, uma vez, volta as paredes, e o cara planta de novo, sabe, então, a FURIA tem que tomar, umas decisões melhores, e matar, pegar esses kills, mais importantes de round, ele começa com round, sempre muito parado, nossa, o Finesce levantou a barreira, na hora, que o NGW estava se aproximando dela, chegou ali, agora, para a região de segurança, o CK está com esse, com essa Judge, mas, essa é uma região, que eles não vão abrir, sem um Predador Explosivo, alguma coisa ali a mais, estou falando inicial, que o CK fica cego, forçado a sair, vem o Predador Explosivo, para dominar aquela região, que o CK tenta se esconder dele, e quem sabe, é possível ele redominar esse espaço, porque não tem ninguém de olho, não vai voltar, não vai, vai ficar por ali mesmo, tentando pegar um jogador caindo, mas vai pegar uma linha, todo mundo, só vi o Ardis, nem vi o Ardis, não chegou ao alcance dele, agora sim, teve informação, você foi no primeiro golpe, mas, já tinha gente próximo a ele, ele avisou, situação complicada, levanta aí a cortina, para poder me reposicionar, por favor, o Ardis vai tentar fazer, se atropelar com, ah não, 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 para, nem pensa nesse barato aí, meu parceiro, os caras estão sentindo muito barato, mas a NRG joga muito lento, que isso, nossa, mas a CK me dá, nossa, eu passo o portal, eu passo o portal, eu passo o portal, eu passo o portal, os dois, e a NRG sai correndo para lá, com o caminho livre, do plano de cara, parei de montar, que coisa, que momento, que a Fran resolveu tomar essa decisão, são essas decisões, que a gente está comentando, eles não tinham, eles não tinham feito barulho, mais a frente, talvez não precisava, lógico, a FURIA pode ter imaginado, olha a posição do Crash, esse cara, o DG não vai esperar, essa posição aí nunca, o DG não vai chegar, o DG parou, conferir alguns lados, o Victor que pode levar pior, ai, ai, o DG perdeu, ele é meu, o Victor de graça, sim, sim, e ele virou na hora, menino de costas ali, mas é isso, tomou uma decisão, tentou arriscar, imaginando que com 25 segundos, eles ainda estariam parado, ali na frente do Ruka, não funcionou, a NRG coloca Spike no chão, vai pegando as suas kills, vai conseguindo, o seu décimo primeiro ponto, a Judge do QCK, mais uma vez, não dá certo, os caras evitam a Judge dele, a todo round, por esse estilo lento, estilo de buscar informação, bem lento, com as smokes e tal, e só, o MW, vai guardar mais uma vez, aí, a sua Phantom, segura, sua arma, lembra do Carlão, não tem mais pausa, não pode mais conversar, ele não pode, se ele e o Conan, estão vendo alguma coisa de longe, eles não podem mais falar, e Bida, 11 a 9, Operator no DG de novo. metade perfeita de ataque para a NRG, não sofreram um roundzinho, aí a gente fica lamentando aquele Piston, que acabou virando um X1, e o QCK acabou não tendo chance, o Victor mandou muito bem, rounds que poderiam ter mudado completamente, aqui o rumo, dessa partida, mas a gente não pode viver no mundo do I.C. no mundo atual, onde a Fura tem um DGzinho aqui à frente, está de Operator mais uma vez, só que é difícil de poder jogar, passa ali, agora ele antecipa, é mordido, e ele aceitou, o Victor, através do Predador Explosivo, o Victor vai a 11 de HP, o Lobo salvou a vida do Victor. É brincadeira, né, estava tudo dando certo para a gente, agora começa tudo a dar errado, os timings, os tiros, perderam o controle ali do Aladdin, vem a Bang, vai cegar mais uma vez ali o DG, e já era, o meio vai ser dominado. Rapaz, não atou o cão, o melhor amigo do homem, salvando ali o Victor, e aí o Victor, opa, passou ali o ar, descalando, o DGzinho não conseguiu, ter essa informação, ele estava preocupado com, o bombinho, ela estava no caminho, a Spike vai ao chão, o tempo corre, contra a equipe da Fura, vai ter essa portal ali, e o KCK atravessa ali nesse espaço, e o Crash está escondido, deixou o KCK passar, para pressionar depois, o som está aqui esperando, ele está no DG, se encontrou um abate, fez uma abertura, olha o banheiro, ninguém está esperto, você chegar na tardia, mas a casa caiu rápido, a casa caiu cedo, o Crash se trebou, vem no clarão, e aí leva só um, o DG está desarmando, o Ardys aparece, aparece buscando dois, Ardys, eliminado, ponto, fica para a Fúria, mas o round, quase desandou, ainda com os dois jogadores, esses dois jogadores, do banheiro atrasado, é de novo, a NRG faz toda hora isso, eles jogam muito atrasado, com os jogadores do banheiro, eles esperam o clear da Fúria, vê que não tem nada, e aí eles andam, entram atrasados, e quase, e quase, a NRG, traz um round difícil de volta, faltava pouco tempo, para defusar, bom tiro do DG ali, faltava pouco tempo, para defusar, acabou que o Mazin, que poderia ter pego, para pegar ultimate, o Khalil não quis dar, a oportunidade, a chance ali, para dar alguma zica, o Khalil defusou direto, MW pegou o ult, Mazin está a um ponto, é agora, empatar esse jogo agora, o avanço rápido, o Victor dentro do mundo, e é mais vigorado, no conhecimento, na noção, ele vai poder pegar ultimate, graças a isso, o DG realmente conhece, muito bem, esse mapa da Bind, estou me sentindo, vendo o Game Lenders, no início do cenário, que o FZN varava todo mundo, olha o que, você cai, criou um caos, avançou, buscou o primeiro, mas é trocado rapidamente, vai poder precisar, plantar esse Spike, agora que o jogador tentou, uma loucura, quem sabe, poderia ser, atenção, vem agora, o MW, o Spike planta, rapidamente, teve ultimate adversário, o MW segurou bem, a bazucada, tenta chegar, tenta encontrar, mas tem uma barreira, não tem mais, tinha uma barreira, que atrapalhava a sua visão, não sabia disso também, que tinha que gastar no último instante, tem pressão, Crash quebra o rastreador, se esconde aqui na caixa, a fila precisa de um round vilagoso, o round do herói agora, round do herói, round difícil, passa o bombinha agora, não revela de uma esquerda, vai guardar, vai ter que guardar de novo, sem chance irmão, novamente a NRG, vai pontuar, MW não quis guardar, o operator quis fazer mais um estrago, ele é um jogador certo, caiu um azinho, e o round é da NRG, o mapa, tá ficando pra mão deles, ainda perdeu a operator ali, como você falou, 12 a 10, ponto, e map point, pro time da NRG, o Crash 3 é o momento dos caras, com toda vantagem que eles tem, o DG tem ultimate, mas aí não tem dinheiro algum, o Cario pode, sei lá, até dropar uma bulldog ali pra alguém, o que esse cara vai contra a Judge, e o jogo azedou, a primeira metade, com tanta vantagem que a FURIA teve, no ataque, não conseguiu fazer nada, do que tinha de proposta pra defesa, tudo deu errado, todas as entradas da NRG, foram melhores, por conta dos dois controladores, usando muito bem o Harbor, e acabou que, a FURIA até o momento, não conseguiu jogar de defesa. O 9x3 pode ser duro, às vezes, QCK de novo, tá aí lá de Judge, precisam quebrar o apredador, pra poder buscar algum abate, mudou de posição, tava sempre pela região do Ruka, e não vinham pra cima dele, mas parece que vai querer jogar, mais em direção, contra o B, derrubou o veneno, o Finesse. Desaprendeu né Bi, dá muito tempo sem jogar, se mata. Esqueceu né? Esqueceu. Mazin, tá de ouro ali, cravado, com a sua Guardian. se esconderam da Bang, esconderam, vai ter uma segunda Bang, que vai pegar essa informação, sabe que tem gente pra cá, abertura do Mazin, viu? Muita gente acertou, uma pedrada, já levou mais um, mas aí, insistiu, insistiu, podia fazer um highlight ali, mas acabou caindo, e agora, correria da NRG, em direção do outro lado do mapa, fica a DG, vamos ver, o QCK vai escutar a sua rotação, a qualquer momento, restam 30 segundos, fazem um walkzinho, QCK tá ali escondido, não tem por que vocês, conferirem muito essa região não, tem sim vida, o QCK tá ali escondido, o QCK tá ali escondido, o QCK tá ali escondido, levantou o veneno, veio a chegada, e é isso, duplo abate do QCK, o Vitor tem que entrar de qualquer jeito, vai ter, o DG tá de útil, vai, tá correndo o DG, vem agora a movimentação, DG vem voando, e garante esse abate, não dá chance, não dá espaço, 12 a 11, e o Karyuk pega o ultimate não, pega o Orbit ultimate aqui no design, é o que tá mais próximo, vai ficar a dois pontos, recuperam as armas, pegam as vandals, tem um mundo, tem um mundo, quando finalmente a DG funcionou, a Guardian do Mazin funcionou, você vira engraçado, o round que joga menos armado, que faz umas coisas que no armado não faria, se tivesse de vandal, talvez o Mazin não ficasse assim, aberto, no meio do nada, trocando tiro, né, então, se tivesse de Phantom, porque esse cara não estaria nessa posição também, estaria jogando, talvez estreifando do Aladdin, pegando informação, então acabou que, joga um diferente, e funciona nesse estilo lento, que a NRG tá colocando, a FURIA tem que ter noção, que os caras, eles viram um lado, eles não se importam em terminar o round, faltando 20 segundos. É, correria dessa vez, não deu certo, pra equipe da NRG, que faz o pause, o Tietchan fez um pause, muito cedo na partida, e agora faz um bem tardio, né, aquele 3x1, né, sim, e agora esse, pra tentar fechar o mapa, o Carlão, parece que tá poucas, tá poucas ali, deve estar com certeza bravo, né, não é normal, tudo bem que a maldição do 9x3, ela existe, né, mas você não gosta de perder um jogo, que você tá ganhando de 9x3, né, de uma virada de um jeito, você não joga, na segunda metade, né, tá só a NRG jogando, então, a FURIA vai com tudo, pra tentar empatar, levar pro overtime, dar uma resetada, nesse placar, que ficou azedado, mas em MW, tava falando bastante, ali também, né, então o Carlão, pode estar ouvindo mais, nesse momento, passando, daqui a pouco, as suas calls, vamos ver o que o QCK vai comprar, pra ter drop pra ele, se não vai, se ele vai de Judge de novo, ele tá a um ponto do ult, então se ele pegar uma orb, rápida ali no banheiro, ou no fundo, e algo que, tem mais facilidade de fazer isso, a NRG, do que a FURIA nesse mapa, por conta da barreira do, do Ard, se quiser garantir uma orb de ultimate, eles pegam tranquilo, a FURIA tem que ser um pouco mais na raça, na bala, e toda a movimentação da NRG, todos os recursos, podem tirá-los de posição, então não foram, é, dar esse orb pro QCK, enquanto abrem, rápido ali em direção ao fundo, a equipe da NRG imaginou, que a FURIA ia pegar o orb, mas a FURIA não deu essa tentativa, opa, avança, vai banheiro, o MWDGzinho, tentando aproveitar o fato, que eles não tem, aquele sentinela de ofício, avança, é isso, pega ele, deixa ali, a informação alarmou boa, do Victor, o Finesse não tá nem, um pouco atento, vem a chegada dos dois, o timing vai ser importante, confere os dois lados, o IGzinho, levou o primeiro, mas não consegue, não é mais um, o Finesse não vai ser no meio, e acabou, vendo a tropa por ali, mas acaba levando a pior, o Nidaru foi cego, o Nidaru não matará meus aliados, na verdade, o Wards levantou o Finesse, então tinha essa vantagem, aqui do NRG, levanta o companheiro, tem a vantagem numérica, e o QCK, olha o Tomazinho, Bida, Calil, tá com esse gole, assim, já não dá as mãos aqui, mas ele realmente avançou a base, já sabe que não tem ninguém lá, mas o QCK, é punido aqui, agora dentro do ladinho, Calil, tá no meio do caminho, no meio do pagode, vai tentar resolver a parada sozinha, pelo jeito, não, vai sambando, opa, passar no portal, e o Mazin, vai ter agora a oportunidade, de tentar se defender, vamos ver, passa o primeiro voando, o Mal, olha o som, vence esse duelo, o Finesse ficou no portal, garantiu mais um abate, mas o Calil, duplo abate, lá vem ele, de novo, em busca do round mágico, em busca de um milagre, o Calil, chega até a Spike, não encontra ninguém, ele tem o Smoke, e ele tem a URT, vai voltar onde, tem a URT, vem atrás do Ruka, o QCK tá dentro da Smoke, tá bem, e o round vai pra NRG, 13x11, primeiro mapa, é deles. É, a NRG escolhe a Bind, e faz uma virada importante, principalmente, o lado de ataque da NRG, praticamente perfeito, foi uma virada, muito forte, 10 rounds na sequência, 10x2 acabou sendo, nessa segunda metade, pro lado, não foi na sequência, mas foram 10 rounds, pro time da NRG, onde tudo deu certo, e onde a FURIA, tentou jogar de Operator, tentou jogar mais rápido, tentou jogar Lurkeando, tentou jogar mais parada, nada deu certo, Vitor. Nada deu certo, cara, derrota dolorosa, pro equipe da FURIA, nesse mapa da Bind, com tudo tão bem encaminhado, realmente, mas cara, agora resetar, era o mapa dos caras, o mapa onde a equipe da NRG, vinha falando que era a melhor do mundo, a gente quase pode tirar um pouquinho, desse, mas foram detalhes, foram, foi o pistol que podia ter sido vencido ali, dois pistols que a gente perdeu, dois pistols que a gente perdeu, tá certo que o primeiro pistol que a gente conseguiu vencer o round seguinte, logo depois, pra quebrar, aquele round que o Cario quase fez um x3, que deixou, faltou num jogador, o Addis venceu um clutch, um x2 também, de Spectre, de Spectre, do Bonus Round, então, foram poucos detalhes, mas no final do dia, a galera só vai olhar o resultado do mapa, e falar que a NRG foi melhor, é isso, Melãozinho, 13x11, eu tava com medo da Bind, a FURIA mostrou que eles são muito bons no mapa, que estavam bem, mas um lado, o lado da defesa, não funcionou, 1x0 pros caras, pois é Tisha, pois é, a Bind, até ontem foi o Les, o Les falou que todos os mapas estão, estão mais pro ataque, a Bind se provando mais uma vez, e o grande ponto, né Niang, esses caras da NRG, o Finesse, desde a época da Opti, os caras são muito bons, nessas adaptações mid-round, e essa comp, joga em 2, 3, até 4 tempo, atacando, e é difícil, é difícil. Essa composição tá muito forte, a gente vê no mapa da Pearl, a gente vê no mapa da Lotus, e agora, mais uma vez, aparecendo agora no mapa da Bind, a gente deu esse destaque, né, logo no pré-jogo, falando sobre como a maneira que a NRG usava bastante, tanto o Harbor, quanto a Sage, agora, a gente viu um momento, né, onde teve tanto a parede da Sage, quanto a Enseada, pra conseguir fazer o plant da Spike, e aí, uma Fúria que começou dominando demais, quando eu tava no ataque, não conseguiu fazer isso na defesa, e aí, não tem como, né, a gente precisa falar também, sobre até a composição, a composição de dois duelistas, ela é muito importante, e ela é muito boa, mas, a principal limitação dela, quando você vai pra defesa, é esse, em algumas situações, você fica sem ter recursos o suficiente, pra conseguir fazer uma jogada diferente, pra conseguir atrasar um plant, ou ganhar o round, até mesmo, tirando ali, o plant da Spike, e a Energy conseguiu abusar demais, a gente vê nos melhores momentos, a Fúria crescendo demais no ataque, DG muito bem, MW muito bem, Kaliu muito bem, mas, quando vira pra defesa, a Energy vai crescendo cada vez mais, Biriti já destacaram, né, o Pistol faz diferença também, nesses momentos, ainda mais pra essa composição, e aí, isso que é a Zeda, perderam o Pistol, e perderam o bônus round, então, a partir dali, já fica numa situação delicada, de se perder reset econômico, então, já não tem aquela, aquela, aquela liberdade, de ser mais agressivo, de dar uma riscada, de um avanço no meio, avanço na ponta, né, então, foi esse round aí, esse round machucou demais, o bônus machucou, legal, legal mesmo, e é o que a gente sempre fala, Victor aparecendo bem demais, a Energy adaptando, e mudando muita coisa, não fizeram as mesmas táticas, a mesma maneira de jogar, de como jogaram contra a Hunter Thieves, dessa vez, apesar da composição, até nos timings, né, a gente viu em alguns momentos, deu azar também, um timing virou pro lado dos caras, que é sacanagem, muito abate na Smoke, muito abate de timing, e aí, um dos rounds, né, que a Fúria conseguiu fazer, nesse lado de defesa, que foi como o Tisha e o Bida comentaram, numa situação onde, por estar menos armada, decidiu jogar de uma maneira diferente, e essa maneira diferente funcionou, sinto que na defesa ali, talvez ter mudado a composição, e colocado, às vezes até, a Raze, junto da Viper, pra tentar atrasar esse plant, aí o time somar mais rápido, poderia ter funcionado, não é o que acontece, mas, mapa dos caras, agora, vamos pro nós daqui a pouquinho. Exato, vamos ver os números, então, finais, desta bind, destaque aí pro som, do lado da, da Energy, e obviamente, DGzinho, a.k.a. Maridão de LA, foi muito, muito bem, foi o melhor jogador do servidor. Sem dúvidas, pontuação média de combate, muito alta, eu não sei se ele foi o jogador com mais abates, porque a média de abates, tá? Não, é que a média, esse daqui é só desse mapa mesmo. exato, não sei se ele foi, não sei se, provavelmente, então, DG jogou muito bem, muita pontuação média de combate, ainda mais com uma Raze no time, a Jett não tem habilidades que dão dano, mas ainda assim, foi o melhor jogador, e do outro lado, o som que, a gente fala muito do Victor, mas o som sempre também, tá sendo muito constante, aparece muito bem, e quando aparece, a NG ganha, o cara era streamer, era streamer, e tá aí, um first kill muito nosso, hein? Jogo muito apertado, mas aí tem uma Sage que reça, tem toda aquela quantidade de recurso, então, mesmo em alguns rounds, onde a first kill é da Fúria, a NG ainda conseguiu voltar, como aquele round que o DG avançou junto com o MW, pegou um abate, o DG caiu, e aí, foi reçado, e aí, ganharam o round mais uma vez a NG, por causa dos recursos, pós-plaint também muito parelho, mas, foi um jogo muito pegado, deu pra mostrar, pelo menos, que a Bind da Fúria tá muito boa, e que a NG tem que se preocupar, não é talvez assim, melhor Bind do mundo, vamos com calma também, NG, não é assim não. É, eu acho também assim, depois dessa, é um aprendizado também, tem certeza que no VOD review, vai falar, é isso, é assim que joga contra essa copa, mas enfim, bora pro intervalo, que não acabou não, hein? Para de ficar aí, eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que, acredita, já voltamos. Dia de Fúria.